Corinthians e Náutico, o gol do Timão, Neto, nesta falta de mais de 40 metros. Esse é de novo, vale a pena, mais um golaço incrível do Neto de falta no ângulo esquerdo. Final, Corinthians, vice-líder do Grupo A, 1, Náutico, 0-0-0. O Corinthians ser o campeão do Grupo A do primeiro turno deste campeonato. Mas para os corintianos isso acabou sendo apenas um detalhe. Quem foi até lá teve pelo menos dois bons motivos para não se arrepender. O primeiro foi ver ao vivo este belíssimo gol de Neto, coisa rara hoje em dia. A segunda razão que alegrou o corintiano foi presenciar o futebol talentoso, seguro, do meio campo Ezequiel. Com 28 anos, 1,67m, esse campineiro vindo de Tuano entrou no time pela segunda vez para substituir o suspenso Tupanzinho. E ele não deixou ninguém sentir saudades do outro baixinho talentoso do Parque São Jorge. Ao contrário, Ezequiel mostrou que tem todas as condições de ser titular. O problema agora é do técnico Nelsinho. Eu acho que o Nelsinho vai ter dois problemas agora, eu e Tupan. Isso nós já esperávamos. Eu acho que nós estamos com um grupo hoje bastante nivelado, em condições ótimas, de aquele que entrar vai sempre dar conta do recado. O melhor jogador em campo. Marcou bem, soltou bem a bola. Obrigado. 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 Obrigado.